Fala aí galera, beleza? Olha quem que está aqui novamente, somos nós, mais uma vez com mais um videozinho de um online pra vocês aí. Tava numa brincadeira lá, upando uma ringue meu e consegui deixar ele mais 11. Mais 11, ele já pode ser transformado para a segunda evolução, para 40 Fathers, né? E isso aqui tem um problema, eu achei que era 100%, cara, eu tava lendo aqui no site agora, tem uma tabela aqui, ó. O mais 11 é 60%, o mais 12 é 70%, é mais 13 é 80, é 14, enfim, só mais 15 que é 100% a combinação. Então, a gente tem um sério problema aí, de perder esse ringue, mas a gente vai tentar fazer as nossas macumbinhas com as potions aqui. Que, ó, só pra falar, eu não vou nem por eles, cara, vamos só colocar aqui, ó, falhou uma, vamos ver, deu certo uma, vamos lá. Deu certo duas, ah, outra coisa, não aceita TOL, galera. Talism off luck para aumentar a porcentagem, ó, a CM tá num rate legal, hein? Ó, foram três acertos e uma falha, e falhou uma primeiro. Então, falhou uma, deu certo uma. Deu certo duas, vamos ver se vai dar certo três, se der certo três, poxa. Três, e na lógica teria que falhar agora. Ó, já não tem nada a ver com a lógica mais. Esse negócio é uma merda, cara. Falhou na quarta. É isso que dá medo, cara. Ó, falhou duas seguidas. Três seguidas. Na quarta deu certo. Ó, se conseguir falhar três, falhou uma. Deu certo uma. Tá de sacanagem, fazia tempo que eu não fazia essas mandinga aqui de potes, essas macumbinhas. Nossa, tá dando bastante sucesso. Falhou uma. Falhou uma. É agora. Duas. Ó, meu Deus, não gosto quando anda. Deu certo. Pô, tá falhando até relativamente pouco, cara. Se desce pra usar um tol. Falhou. Porra, tá... Nossa, tá bem sem padrão, cara. Mas sempre após uma falha, cara, tá dando sucesso. Falhou uma. Falhou uma. Duas. Vamos ver se vai falhar a terceira agora ou não. Três. Vamos ver se na quarta falha. Olha só, cara. Galera, é isso. 60%. Cara, não quero nem ver essa parada, mano. Aê, caralho! Vamos ver o option. Cara, qualquer option que vim tá bom, porque era lixo. Vamos ver... Puta que... Vagabundo pra caramba, cara. Meu Deus do céu. É, mas o que que é legal? Ele tem... O ataque wizard. Ou... O ataque normal, o curse maior, né? E a defesa elemental maior. E esse critical damage 65 é o master, né? Mas pra vocês verem, ó. Ele era dois options e veio um option. Então ele é bem aleatório, cara. Mas porra, velho. Bom, foda-se. Eu tenho um level 2 agora. Lembrando, isso daí é graças ao meu amigo Felipe Schmidt. Ou conhecido como Felipe Smith, o que? Meu cu. Né? Não sei porquê, mas ele fala sempre isso. Felipe Smith, o meu cu. Não sei porquê que ele fala isso. Mas... Graças a ele aí, cara. Que... Nos ajudou aqui a... A tornar possível a criação desse A-Ring. Mas porra... Bem safadinho o Optimum, né, cara? Bem safado. Bem safado. Poderia ser algo melhor. Mas... É aquilo, né, cara? É melhor isso do que nada. Com certeza é isso. Deixa eu ver. Tem um aqui. Será que usa um? Dá pra ficar level 1? Ou não? Quem que sabe eu não upe, ó. Foi na brincadeira que eu comecei a... A upar esses... Esse A-Ring. Ó, foi pra mais um já, ó. Aí, ó. Cacete, cara. Mas é isso, galera. Pra quem tinha o... Eu tinha o... No meu SM. O RIGGET. Forivaders. Speed. Critical. E X-Demage. 6%. 3 options. Era o único de server. E foi banido no meu SM. Maravilhoso. Que nunca mais vai vir em... Liberou. Mas é isso, galera. Tá aqui meu RF. A partir da manhã eu vou voltar a upar ele. Então a gente já tem algumas coisinhas já aí. Os caras vão me ajudar. E... Conseguiram me ajudar aí. Montaram um set. Reflete HP. Graças ao Jason. Luiz. Uma galera aí, ó. Todo Reflete HP. Então a gente vai... Tá com breve aí. O RF vai tá PVP nos eventos. Vai ser muito legal. Mas é isso, galera. É... Não tem muito mais o que falar. Eu só tô bem contente. Porque... Poderia ter falhado, né. Se já se falhado, o prejuízo é... Pelo menos é um option ruim, né. Mas... Já tenho, né. Ó. Esse critical é 70 agora. Mais um. Então acredito que ele até fica mais 7 aí. Logo mais vem os eventos. Mas porra. Um option só, né, cara. A Ibizem poderia... Ter me dado pelo menos uns 2 options. Mas o intuito também era alertar a galera aí que... Que tem curiosidade, né. De como fazer os eventos. Eu vi uns caras levando muita sorte. Mudando a ring... É... 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 A ring de... 3 options ir permanecendo. Eles estavam mais 13. Eu não sei se é por esse motivo. Ou se é porque se tratava do... Do arcade. Talvez não tenha a punição que tem nos outros servers. Mas eu vi alguns vídeos dos caras transformando a ring em mais 13. E mantendo os options. Então... Não sei se isso é um fator arcade. Ou se acima de mais 13 mantém os options. Eu não sei. Dizer pra vocês. Só sei que... Foda-se eu fiz o meu. Os caras playboy, né, cara. Deve tá cheio dessas paradas aí. Mas nós somos pobre, né, cara. Pobre louco. Por isso que nós... Nós estamos aqui... Com apenas um option. Fechou, galera. É... Não tem muito mais o que fazer. Eu vou tá começando a fazer mais vídeos, assim. Tipo... Fazendo as coisas do dia a dia. Pra vocês... Às vezes eu faço muita coisa. Que pra mim é normal. Só que pra galera que não... Às vezes não tá acostumado. Não se liga. Não faz. Ou não... Enfim... A gente acaba fazendo e passando despercebido. Então eu vou começar a fazer tipo essas coisinhas assim. Pra... Pra tá ensinando o pessoal. Então eu vou com o buffzinho aqui de 20% de ESP. Equipando o Penta Wind. Eu tenho... É... 5% de ataque e defesa. Isso é bem legal. Isso é legal pra caramba. Nos... Nos... Nos mapas. Que foi o contrato... Que foi um esporte de terra. Então isso é bem da hora. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem curtiu, deixa aquele like. Compartilha. Porra... Porra... Sempre tem uns... Cara chato, né cara. Tipo... Tudo que você faz... Os caras querem criticar, mano. É fazer o que? Faz parte. Mas é chato. É bom que não fizesse. Cara, se vocês não forem inscritos no canal. Se inscrevam. Que vai estar vindo aí bastante vídeo. Ainda mais agora que eu vou estar upando o meu RF. Então... Logo mais eu vou estar pegando uns levels legais nele. Já está a 905 já. Vou resetar esse atrio aqui. Focar mais aqui nos debuffs. Que nós vamos estar upando. Fechou, galera? Valeu. Obrigado a todos. Deixa aquele like. Comenta. E é nóis. Fui. Valeu, bichão.